Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Vida Gringa, é sempre bom estar aqui com vocês. Se você não está inscrito no canal ainda, dá essa força para a gente aí, inscreva-se no canal, compartilhe com o pessoal do Facebook, o pessoal do YouTube, o pessoal do WhatsApp, joga em todos os grupos, você do Facebook, joga lá nos grupos do Facebook, porque vamos falar de coisas muito sérias hoje, vamos falar um pouco sobre a queda inevitável do Lula. Muitas pessoas ainda não estão entendendo, algumas pessoas pessimistas dizem que isso nunca vai acontecer, os imediatistas dizem, ah, mas se fala da queda do Lula todo dia e nunca acontece, e os otimistas acham que ele vai cair amanhã. Então a gente tem que fazer uma esplanada aqui sobre a queda imediata ou a queda inevitável do Lula, e você vai entender mais sobre isso. Também vamos falar um pouco do Exército Brasileiro, que está aí muitas pessoas também com muita confusão sobre o Exército Brasileiro, qual é a estratégia do Lula. Vamos falar também sobre a CIA. A CIA, eles fizeram um relatório agora falando sobre a Dilma, sobre o Lula, sobre a questão da corrupção. Muito interessante a matéria da CIA, que está sendo feita nesses dias aqui, observando o Brasil, a CIA observando o Brasil. Muito interessante. Então vamos cobrir todas essas áreas de questionamentos seus. Exército, a envolvimento da CIA no Brasil, a queda inevitável do Lula e o plano do Lula. Muitas pessoas acreditam que o Lula está num desgoverno. Será se o Lula, o que o Lula está fazendo é um montão de cagada, ou o que o Lula está fazendo são planejados? É um plano para realmente se perpetuar no poder. Então a gente vai tentar fazer tudo isso, valeu? Não esqueça de dar o seu joinha. Vá no comentário e diz para mim, você acredita que Lula vai cair, que a queda do Lula é inevitável? Ou você acredita que Lula já venceu essa batalha e Lula irá se perpetuar no poder? Então se você acha que a queda do Lula é inevitável, coloca um ou escreve lá inevitável. Se você acha que já era, já perdemos. Lula vai se perpetuar no poder. Coloca aí o 2. Ou coloca o Lula vai se perpetuar no poder. Então vamos falar um pouco primeiro sobre a questão do Lula. Vamos falar aqui diferentes pautas. Primeira pauta, Lula é um plano, que ele tem um plano de se perpetuar no poder, ou são falhas? Então a gente leva lá naquela questão quando o Lula diz que tem orgulho de ser comunista. O orgulho de ser comunista, claro, que é um tiro no pé quando a direita vê o Lula falando isso. Mas a grande verdade é que é uma estratégia onde o Lula quer banalizar o comunismo. Ele quer botar na cabeça de todo mundo para que todos tenham orgulho de serem comunistas. A única maneira do Brasil se tornar um país comunista é quando a população aceite isso como se o comunismo fosse algo de bom. Então isso é uma estratégia. Por exemplo, esse agora aumento dos impostos, essa questão da tributação, que é uma bagunça. Nós temos aí notícias de que, por exemplo, o próprio Tarcísio de Freitas, como que concorda em partes. É complicado, né? É complicado. A gente tem que observar o Tarcísio, mas a realidade é, goste você ou não do Tarcísio, o Tarcísio nunca será o Bolsonaro. É igual nos Estados Unidos. Nós temos o de Santos e nós temos o presidente Donald Trump. Você pode gostar do de Santos, mas o de Santos nunca será o presidente Donald Trump. Ainda que o de Santos, ele, assim mesmo, ele vai para cima do Biden. Ele bate no Biden, briga com o Biden, ele ataca o comunismo, ele é aquele que é muito mais próximo. O de Santos é muito mais próximo do presidente Donald Trump do que o Tarcísio é do Bolsonaro. O Tarcísio, ele simplesmente não quer confusão, não quer briga. O Tarcísio, ele está quase como a direita limpinha. Temos que observar o Tarcísio, né? Eu sei que o Tarcísio é a nossa melhor opção para 2026 no momento. É ele, é o Zema, é a Michele, mas ele nunca será como o Bolsonaro, tá bom? Então entenda isso. Então nós temos a situação do Tarcísio, que ele concorda com quase tudo dessa questão tributária. Tem várias pessoas passando pano aí, dizendo que não, o Tarcísio não pode brigar com ninguém, o Tarcísio... O que é o Tarcísio não pode brigar com ninguém? É você dizer que o Tarcísio tem que ser a direita limpinha. Tem que ser o limpinho, que não bate de frente com o governo, que não critique o Lula, que não fale mal do Lula, que não fale mal dos movimentos aí que ele ajudou, colaborou, botou milhões aí nesses movimentos. E vai chegar o ponto que você vai ficar assim, peraí, peraí. Então não é para falar mal, então a gente vai fazer o quê então? É para ficar em paz? É simplesmente para obedecer o que eles dizem? Então esse é um ponto que a gente vai levar à frente depois. Mas tudo que o Lula está fazendo nessa questão tributária é aumentar o Estado, fortificar o Estado, deixar o Estado forte. Quer dizer, o Brasil, o Lula, o governo Lula forte, e não o Brasil. E não o Brasil. Ele quer simplesmente inchar o seu governo. Ele quer mais poder. Por isso que ele vai arrancar dinheiro dos mais pobres. É inacreditável você ver o governo Lula que engana os idiotas funcionais dizendo que vão os ajudar e ele aumenta os impostos de todo mundo. É um absurdo total. É uma coisa... Ele abaixa o imposto de renda e ele aumenta o imposto sobre consumo. Cara, o imposto pior de todos é o imposto sobre consumo. Porque o consumo, se a pessoa compra um produto, esse produto é taxado na mesma margem do que um bilionário e do que um cara pobre. Então, o imposto sobre o produto é o pior que existe em todos. Porque é o mais injusto. Porque ao menos o imposto de renda, ele, o milionário, paga uma porcentagem maior, o pobre não paga, o classe média paga menos. Enquanto mais dinheiro você faz, mais você paga. Enquanto menos você tem, menos você paga. Faz sentido. Faz sentido. Mas imposto sobre o produto, não. Você paga o imposto. Imposto sobre serviço, não. Porque todo mundo paga o mesmo imposto. Então, esses impostos são os piores de todos os impostos. E as pessoas têm que entender isso. E isso é o que o Lula faz. Ele vai. É um trabalho para que o Lula fique grande. Lembra que o presidente Bolsonaro dizia mais Brasil e menos Brasília? O Lula é mais Brasília e menos Brasil. É isso que é o Lula. Então, o Lula, ele não está louco. O Lula tem um plano. Ele sempre teve um plano. E o plano é plano de poder e se perpetuar no poder para sempre. Vamos entender isso. Em segundo lugar, vamos falar um pouco da CIA. A CIA fez esse relatório. Vou ler um pouco aqui com você. Mas a gente vai falar da CIA. Depois vamos falar dos outros assuntos que são interessantes. Vamos lá. Vamos ver aqui o assunto da CIA. Olha essa matéria aqui interessante. Já está traduzida. O que a CIA diz sobre o Brasil? A inteligência norte-americana cita a prisão de Lula e diz que o Brasil tem o segundo maior exército do Ocidente. Olha, já chega chutando a porta. É uma ameaça? É um aviso? O que está acontecendo? Se a gente olha um cenário político brasileiro, nós vamos fazer um resumo. Os Estados Unidos apoiou o Lula para derrubar o Bolsonaro. Então foi um apoio ao Lula. A CIA apoiou o Lula. O sistema apoiou o Lula. Os globalistas apoiaram o Lula para que o Bolsonaro caísse. Uma vez o Bolsonaro caindo, a expectativa do sistema era que o Lula pagasse pelo favor. Pagar como muitas pessoas acreditam com negociações sobre a Amazônia, estar mais do lado do Ocidente, ajudar a Ucrânia, em outros pontos. A gente podia colocar vários pontos aqui. Mas o ponto é que essa era a expectativa. Os jornais dos Estados Unidos já falaram abertamente que Lula, ele traiu o Ocidente. Que Lula é o Putin brasileiro. Ou seja, eles ficaram chocados porque o Lula deu as costas para todos aqueles, entre aspas, que o ajudou. A Europa, semana atrás, fez uma matéria dizendo que Lula é o falso amigo do Ocidente. O chamou de falso amigo. O jornal do Brasil já está dizendo que Lula é um democrata que não é genuíno. Quer dizer, um democrata falso. Então, todo o sistema, os globalistas, estão indo para cima do Lula para que o Lula freie. Para que o Lula volte a ser um globalista. Para que o Lula possa entender. E agora, como um recado ainda mais forte, eles começam a propagar coisas que a CIA espalhou. E a CIA espalhou dizendo que Lula estava preso. e Lula foi preso. Eu acho que isso aqui é muito importante para a gente entender nessa luta do Brasil vai virar um comunismo, o Lula vai se perpetuar no poder ou não. Isso depende muito porque a CIA, os globalistas que apoiaram Lula já tiraram o apoio. Já estão dizendo nos Estados Unidos que Lula não ganha 2026. Isso. Você está ouvindo? Estados Unidos os globalistas já estão dizendo, confirmando que Lula não ganha 2026. Ou seja, estão tirando todo o apoio a Lula para 2026. Ele já tem alguma outra pessoa em meta, mas não é o Lula. Vamos lá. Agência Central de Inteligência, a CIA, dos Estados Unidos, atualizou em junho o seu arquivo público sobre o Brasil. Na longa página sobre o país, a CIA fala sobre geografia, sociedade, meio ambiente, economia, energia, comunicação, transporte, força armada, segurança e questões transnacionais. Lembrando a você, se eu não sei se você conhece a história do Snowden, o Snowden era um rapazinho super inteligente que trabalhava na inteligência americana, e o Snowden ele é um procurado pela justiça, pelo sistema, pelos globalistas, porque ele abriu a boca e ele disse para o mundo que ele ajudou os Estados Unidos a criar um algoritmo de espionagem. Esse algoritmo é um algoritmo de espionagem que estava espionando o povo brasileiro. O negócio é tão sério que, por exemplo, eu falei para as pessoas uns dois, três anos atrás, aconteceu um caso lá em Natal onde parece-me que eram dois primos. Eles se conversaram no WhatsApp e eles tentaram fazer um ataque à escola. E a inteligência americana avisou a polícia brasileira, a polícia brasileira foi prender os dois. Parabéns, presos, bandidos, não fizeram nada nas escolas. Mas o que me deixa de pé atrás é o seguinte, como que a inteligência americana ficou sabendo o que dois brasileiros falavam no WhatsApp? Foi o que o Snowden sempre disse, os americanos estão investigando geral. É um algoritmo onde todas as mensagens do mundo, de vários aparelhos telefônicos, e-mails, etc., passam sobre esse algoritmo. E tem palavras-chave que são bandeira vermelha. Quando dá uma bandeira vermelha, eles pegam aquilo ali e jogam para um outro algoritmo para analisar ainda mais. Mais uma bandeira vermelha, aí você tem um ser humano analisando aquilo ali para saber se é verdade, mentira, se é piada, fora do contexto, etc., e tal. Então, eles estão investigando todo mundo, geral. Então, por isso que quando você vê aqui, eles fazem uma análise sobre o Brasil, você vê que eles falam sobre tudo, tudo no Brasil. A ex-presidente Dilma Roosevelt, a ANTA, foi destituída do cargo em 2016, pelo Congresso, por ter cometido atos de impeachment contra as leis orçamentárias do Brasil, diz um trecho. Ou seja, você vê que aqui eles enfatizam que ela foi tirada por crime. Eles não dizem que foi golpe. Eles contradizem o que o Lula tem falado. O Lula tem dito que a Dilma caiu por um golpe. Os Estados Unidos dizem que a Dilma caiu por um roubalheiro que ela fez, por uma contravenção. e foi impeachmada de uma maneira justa e democrática. Então você vê que eles batem de frente. É um recado para o Lula. O documento da CIA sobre o Brasil também cita a Operação Lava Jato e a prisão do presidente Luiz Inácio Lula perdido da Silva por participar dos esquemas desencadearam a investigação. Então, eles que escondiam isso do mundo já começam a falar que o Lula é um ex-presidiário. Quem é que diz que Lula é um ex-presidiário? Os petistas estão nervosos aí? Bota ali, ex-presidiário, para que todo petista entenda o que ele realmente é. Então, você vê que a CIA já começa a dizer. O ex-presidente Lula foi condenado por aceitar propina e cumpriu pena de prisão de 2018-19. Embora sua condenação tenha sido anulada no início de 2021, afirma-se aí, o renascimento de Lula se completou em outubro de 2022, quando ele derrotou por pouco o titular Bolsonaro em 2019-2022 nas eleições presidenciais. Completa a agência. Aí você tem mapas, você tem coisas sobre o Brasil. Além da situação política do Brasil, outro destaque do documento da CIA é a afirmação de que o Brasil tem o segundo maior exército do Ocidente. As Forças Armadas Brasileiras, FAB, são o segundo maior exército do hemisfério ocidental, atrás dos Estados Unidos, diz a inteligência norte-americana. Aqui, vamos parar um pouco aqui e falar sobre a questão do exército. O brasileiro, muitos de nós ficamos tristes com o exército, revoltados com o exército, desapontados com o exército, e isso é perigoso, é muito perigoso. A realidade é que o exército brasileiro é um dos maiores exércitos do mundo. A realidade também é que o exército brasileiro é globalista. O exército brasileiro está junto com o exército americano, com o exército europeu, junto com a OTAN. O Brasil é parceiro da OTAN, não é parceiro direto, é um parceiro indireto da OTAN. Então, eles estão ligados. Eu sempre repito a vocês a dizer que mesmo em 1964 o exército já era globalista. Problemas, e muitos são eles. O que nós buscamos é o conservadorismo, que vence todos eles. Mas, o globalismo é muito melhor do que o comunismo. E, queira você ou não, são coisas que a gente repete sempre no nosso canal, que não adianta você agora chorar pelo leite derramado e querer atacar as forças armadas, querer sucatear as forças armadas, porque se você fizer isso, você cai na mão do Lula. É exatamente o que o Lula quer. Para que o Lula consiga se perpetuar no poder, para que o Lula consiga estabelecer um comunismo no Brasil, o Lula vai precisar reformar as forças armadas. Ele vai precisar sucatear as forças armadas. E a única forma dele fazer isso é se você, de maneira naíve, de maneira inocente, cair nessa armadilha do Lula. O Lula vai botar uma armadilha. O Lula vai dar pilha para que toda a população fique contra as forças armadas, para que ele possa destruir as forças armadas e você aplaudir para a vitória do Lula. Entenda isso. A sua raiva às forças armadas só ajuda o Lula, não ajuda ninguém mais. Ninguém mais. eu entendo a sua raiva, eu entendo a sua revolta, mas não adianta agir com o fígado nessa hora. Você tem que ser estrategista. Se é ruim com eles, é muito pior sem eles. Sem eles, o Lula tem o gol sem goleiro. Então vamos abrir a nossa mente e não vamos cair na armadilha. Não vamos cair nessa armadilha tão fajuta que Lula está colocando. Então as forças armadas é a segunda maior força armada aqui do Ocidente, é um poder do caramba e eles são globalistas. Mas o bom disso é que os globalistas estão lutando contra o Putin, contra o comunismo e estão lutando contra o comunismo no Brasil também. Se você assiste os esquerdistas falando sobre essa questão de guerra na Ucrânia, você vê, cara, a paixão dos petistas para o Putin. Você vê a paixão dos petistas para o Putin ganhar essa guerra, ganhar do Ocidente. Você tem que entender isso, você tem que participar, aprender mais sobre a cabeça do esquerdista. Eles querem isso, eles querem o Putin, eles querem Che Guevara, eles querem esses ditadores. Mas é uma estratégia, é uma estratégia de se perpetuar no poder e você não pode cair nessa armadilha. não caia nessa armadilha. Então as forças armadas, elas, queira você ou não, tem que ter nosso apoio. Há ainda outras curiosidades sobre o Brasil, como a origem do nome, o nome do país deriva do pau Brasil, que crescia abundantemente ao longo da costa do Brasil e que era usada para produzir o uso corante vermelho escuro. Os Estados Unidos ainda explicaram a bandeira do Brasil, a bandeira do qual foi inspirada no estandarto do antigo Império do Brasil de 1822 e 1889. Começa a CIA na bandeira imperial, o verde representa a casa de Bragança de Pedro I, primeiro imperador do Brasil, enquanto o amarelo representa a família Hamburgo, de mulher. Diz a CIA a fazer referência à Imperatriz e o polvo. A inteligência, a agência de inteligência norte-americana ainda acrescenta que o número de estrelas mudou com a criação dos novos estados e passou das 21 originais para as suas atuais 27, uma para cada estado e distrito federal. Isso aqui também foi o crescimento do estado, eu sou contra, a gente não precisa de tantos municípios, a gente não precisa de tantas coisas, a gente pode ter um município grande tomando conta de lugares que querem ser municípios pequenos. Isso aí só cresce, aumenta os nossos impostos para pagar pessoas que estão no setor público e isso é um grande problema. Então aqui, o mais importante é que você vê claramente que a CIA ela começa a falar as verdades do Lula, começa a apontar as coisas erradas do Lula, começa a mostrar para o Brasil que eles vão se distanciar do Lula e que Lula 2026 não vai permanecer. E a última pauta do dia, vamos falar sobre o Lula cai ou o Lula não cai. As pessoas não conseguem compreender quando a gente fala a queda do Lula. Por exemplo, eu acredito que Lula cai em 2026, mas a única maneira do Lula cair em 2026 é eu e você nos juntarmos, estarmos unidos para isso. então cada vez que o Lula dá um passo em direção ao abismo, a gente tem que falar Lula está mais próximo de uma queda. Eu não acredito que Lula vai cair em 2023, não acredito que Lula cai em 2024, mas em 2025 há uma possibilidade. Final de 2024 há possibilidade, são pequenas, mas há possibilidade. mas cada vez que a possibilidade aumenta é o Lula mais próximo de uma queda. Isso são fatos, são fatos. Mas o que eu acredito mesmo e o pessoal do meu canal que fica nos vídeos até o final eles entendem é que nossa expectativa é brigar, é nos unir para que o Lula caia em 2026. Se Lula cair antes, poxa, surpresa ultra agradável. Mas a expectativa é que Lula caia em 2026. Então não adianta você dizer ah, mas Lula não vai cair. Vai cair em 2026. Ah, mas toda hora fala que Lula vai cair. Não, toda hora fala que Lula se aproxima a uma queda. Se eu estou andando em direção a um abismo, cada passo que eu dou eu estou mais próximo. Não quer dizer que eu esteja na beirada, não quer dizer que eu esteja caindo, quer dizer que eu estou indo em direção a essa queda. Por exemplo, na minha visão, os Estados Unidos já se distanciou do Lula. Então, já é uma grande vitória para a gente. A mídia já começa a falar do Lula. Mais uma vitória para cada um de nós. O STF tomou uma decisão hoje contra o Lula. O Gilmar Mendes foi para cima do Lula. O que é isso? Eu falei para vocês que o canhão começaria a ser apontado para o Lula. E a gente começa a ver isso. Então, a gente está vendo que o Ocidente, pouco a pouco, pelas ações do Lula, começa a se afastar. Se você fala, mas Fábio, se o Lula volta ao Ocidente, então o Ocidente se junta ao Lula. Concordo. Se o Lula voltar ao Ocidente, o Ocidente se junta ao Lula. De toda forma, o Lula cai em 2026. O bom é que o Brasil não vai virar comunismo. Então, isso é bom. se o Lula não colocar um comunismo no Brasil e voltar-se ao globalismo, no mínimo, o Brasil vai continuar com esse crescimento medíocre, mas vai continuar crescendo. E o que vai acontecer é que nós conseguiremos vencer em 2026, mas o Brasil não terá a menor chance de virar um comunismo, porque, nesse caso, se Lula for para o comunismo, ele não tem apoio dos globalistas. Então, essa é a visão. Então, não seja pessimista, não seja maluco, seja realista. E a realidade é que Lula tem tudo para perder as eleições em 2026. Essa é a realidade. Se cair um pouco antes, como ele está andando em direção ao abismo, que seja uma surpresa agradável. Galera, você conseguiu ficar até o último minuto do vídeo? Conseguiu assistir o vídeo todo? Parabéns a você. você está fazendo o trabalho e você está entendendo o que a gente fala. Muita gente assiste um pedacinho, sai e assume o que a gente falou. É aquela coisa, não julgue um livro pela capa. Você está vendo a capa e está julgando o livro. Você que assistiu todo o vídeo, você entende exatamente o que a gente tem falado. Então, Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso. Às 20 horas, voltamos com o nosso próximo vídeo. E lembrando, o nosso vídeo mais importante agora são das 6 da manhã. Todo dia, começar o dia falando com você. Deus abençoe a todos. Te vejo agora, às 8 da noite e amanhã às 6. Tchau, tchau, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.